Deputada Jandira Feghali, tempo de liderança da minoria. Senhor presidente, agradeço a deferência do deputado José Guimarães para a ocupação do tempo da minoria e quero, em primeiro lugar, presidente, me associar a todas as palavras que, com indignação, se colocam contra a votação que foi concluída no Congresso Nacional sobre a distribuição e a coordenação do serviço de água e esgoto no país. Me parece, senhor presidente, que nós estamos esquecendo de que água é um bem público que foi consagrado na Constituição brasileira em todos os códigos votados no país e que água tem uma relação direta com a vida, tem uma relação direta com a saúde e que água não pode estar submetida à visão do lucro. Claro que nós nunca tivemos uma opinião de que a questão do saneamento não gera emprego, que não precisa de investimento, que não precisa ter lisura nas empresas públicas e que nós somos contrários a parcerias que possam ser feitas e já são feitas no Brasil com o setor privado. Isso sempre foi feito e é feito. O problema é que o comando tem que ser público, porque isso tem uma relação direta com a atenção às áreas mais populares, às áreas periféricas, às áreas onde o setor privado não chega e nunca chegará, porque o setor privado segue a lógica da lucratividade, com as tarifas mais elevadas. Por isso é que é um risco imenso para a saúde do povo brasileiro, para a vida do povo brasileiro, que o mercado comande um setor tão vital. Aliás, essa votação que a Câmara fez e que o Senado também fez, vai na contramão do que os estados e as cidades de outros países do mundo fizeram mesmo antes da pandemia e agora mais ainda vai na contramão do discurso que fortalece o papel do Estado durante a pandemia, inclusive em países do primeiro mundo. Esse é o momento de fortalecimento dos estados, do Estado no seu sentido plato, da força do Estado na regulação, no desenvolvimento, inclusive nas obras e nas obras de infraestrutura para o desenvolvimento dos países, das nações e para a geração de emprego. Então, nesse momento, eu fico muito triste que a gente não tenha conseguido compreender e manter a agenda que se fez antes da pandemia. E pior, aqui no Estado do Rio de Janeiro, às vésperas de um impeachment, que o governador está sendo impeachment, está sendo impedido, este governo, já sem autoridade, queira privatizar a CEDAI por um acordo mal feito do Plano de Recuperação Fiscal, onde as privatizações estão colocadas. E a CEDAI não, a CEDAI já teve medidas judiciais contra a sua privatização. Exatamente nesse leito, presidente, é que eu acho que nós temos que voltar os nossos olhos para as agendas que precisam ser atuais, sob o olhar da defesa da vida, da defesa da saúde, do fortalecimento do SUS, do fortalecimento da proteção social. Enquanto aguardamos uma proteção social já aprovada nesta Casa e no Senado Federal, que é a sanção da Lei Aldir Blanc, eu quero fazer a defesa da prorrogação do auxílio emergencial geral, que já foi aprovada aqui, que precisa ser prorrogada pelo menos até dezembro, no mesmo valor, nenhum centavo a menos. Eu tenho aqui comigo o estudo da CDPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais, que dá um dado que este governo, esse ministro da Economia, que sempre foi, na minha opinião, medíocre, se revela assim cada vez mais, o senhor Paulo Guedes, onde o auxílio emergencial para ele é um gasto. É um gasto absurdo. Na verdade, quando ele aposta no consumo, quando nós apostamos no consumo, nós estamos apostando em fortalecimento do PIB. O estudo da CDPLAR diz isso. Nos primeiros três meses, o PIB aumentou 0,44%, porque as pessoas consomem na área de serviço, na área de alimento, na área de medicamentos. Se nós conseguimos manter o auxílio emergencial neste mesmo valor até dezembro, nós vamos aumentar a capacidade de arrecadação do Estado 5,7 vezes. Vamos pular de 22,3 bilhões para 128 bilhões de arrecadação. Ou seja, o dinheiro que é investido em proteção social volta para os cofres do Estado em 128 bilhões até o final do ano. Então, esse raciocínio de que povo é gasto, povo, povo, a nossa gente, é investir na saúde, é investir em proteção para que as pessoas fiquem em casa e se distanciem do vírus, se distanciem desse contágio. Da mesma forma, nós precisamos investir nas pautas e nas agendas que o Congresso tem, como o Fundeb, a defesa da educação, como a defesa da nossa produção industrial em saúde. Da mesma forma, como a estabilidade democrática, como a liberdade que está sob risco, nós precisamos ter como pauta central deste Congresso, do Supremo Tribunal Federal, que sim, está agindo corretamente neste momento. Achar que manifestações que vão para a rua propondo o ato institucional número 5, propondo o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso, são pautas que precisam ser protegidas ou aceitas como pautas da liberdade de expressão. Liberdade de expressão de quem? Nós temos uma moldura constitucional no Brasil, nós temos um parâmetro, e esse parâmetro não pode ser violado por ninguém, nem por parlamentares. Parlamentar tem imunidade de opinião e de voto, mas não pode violar a Constituição. A liberdade de expressão tem um limite, e o limite é da liberdade coletiva. É o que a Constituição prega, a Constituição determina. Nós não podemos falar o que queremos violando a lei maior desse país. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, zelando pela Constituição, tem sim que abrir os inquéritos, tem sim que apurar como é que se financia a chamada fake news. Fake news não mancha apenas reputações, ela arrisca vidas e arrisca a democracia e a liberdade coletiva desse país. Nós temos sim que fazer com que a democracia do Brasil se fortaleça. Fala-se em governo de notáveis. Que notáveis vão se aproximar de governos que, nesse momento, vão ser investigados por crimes, e crimes graves. Improbidade administrativa, financiamento de armas para milícias, crimes que podem envolver a família do próprio presidente da República. Crimes vários. O advogado está aí, o advogado diz que é advogado do presidente da República. Aqui nós não podemos afirmar nada, mas temos que apurar, temos que investigar. A CPI, repito, como fiz já essa semana, nós precisamos investigar também. O Congresso Nacional, presidente Marcos Pereira, tem instrumentos de investigação. A Comissão Parlamentar de Inquérito, já tem vários pedidos, precisa ser instaurada neste Congresso Nacional. Nós precisamos investigar da mesma forma como temos que dar força à CPI da fake news. A CPI que investiga as notícias falsas. Eu já fui vítima fortemente da fake news já em 2006. Nem existia o WhatsApp. E agora piorou, porque as redes digitais, elas potencializam exponencialmente as fake news para além dos bancos de dados, da deep internet, da deep web, para além dos bancos de dados que são montados e que nós vimos funcionar nas eleições desse país. Então é muito grave o que está acontecendo. É a Comissão Parlamentar de Inquérito, é o Supremo Tribunal Federal que tem que aprofundar. Porque não é possível que as instituições militares queiram se contaminar com isso. Não é possível que a gente manche a imagem do Brasil internacionalmente dessa forma. Nós precisamos avançar na investigação para termos segurança e maioria social e política para tomarmos as medidas necessárias nesse país. E falando em maioria social e política, quero aqui aproveitar para anunciar, presidente, que amanhã teremos um grande ato de uma grande frente democrática e popular que está se formando no Brasil, que se chama o Direito Já. Será um grande ato político, a maior, talvez o maior ato digital que esse país já viu, onde mais de centenas de lideranças vão se expressar contra qualquer retrocesso democrático pela liberdade, pela vida e pela proteção social no Brasil. É o momento que todos os democratas desse país, todos que defendem a liberdade, todos que defendem a proteção social, a tributação progressiva, nenhum tipo de opressão de raça, de gênero, de povos indígenas, de quilombolas, todos que defendem a pluralidade religiosa étnica, todos que defendem a liberdade nesse país e a verdadeira liberdade de expressão, possam se manifestar com toda amplitude. E esse é o momento da frente ampla, da frente contra os sectarismos, da frente democrática pela liberdade contra o fascismo, para que a gente possa estabilizar o Brasil e avançar, de fato, na defesa da vida contra a pandemia, pela estabilidade das instituições democráticas no Brasil. Muito obrigado, presidente, e obrigado pelo tempo que me foi deferido pela Minuita. Obrigado, deputada Jandira Feghali. Se mais algum líder quiser fazer o uso do tempo de líder, o relatório está finalizando aqui o seu trabalho. Obrigado.